Boris C10, o cara das bandas E agora que eu tô sozinho, todas elas eu vou pegar Tô cheio de piranha, querendo me dar E agora que eu tô sozinho, se mal caminho, cheio de piranha Pra foder com o jogo, agora que eu tô sozinho Se mal caminho, cheio de piranha, querendo me E agora que eu tô sozinho, se mal caminho, cheio de piranha Pra foder com o jogo, agora que eu tô sozinho Se mal caminho, cheio de piranha, querendo me E agora que eu tô sozinho, se mal caminho, cheio de piranha Chegou o tubarão, bebê Tá ligado, né? Tidim, o mix, zero, as no beat Assim, ó Terminei meu namoro e agora tô sozinho Eu juro que tentei, não ir pra esse mal caminho E agora que eu tô sozinho, todas elas eu vou pegar Tô cheio de piranha, querendo sentar E agora que eu tô sozinho, se mal caminho, cheio de piranha Pra foder com o jogo, agora que eu tô sozinho, se mal caminho, cheio de piranha E agora que eu tô sozinho, se mal caminho, cheio de piranha Pra foder com o jogo, agora que eu tô sozinho, se mal caminho, cheio de piranha E agora que eu tô sozinho, se mal caminho, cheio de piranha Chegou o tubarão, bebê E não dá pro tudo a dois ar E com produções, explodiu Chegou o tubarão, o predador dos paledões Bota o tubarão pra tocar no paledão, aí papai Tá ligado, né? Assim, ó Assim, ó E vem ruivinha e vem loirinha Tem que dançar assim O tubarão que tá lançando nesse pique gostosinho Essa aqui é a nova trend Do Joga de Ladinho Na pegada do tubarão Eu sei que elas gostam assim Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando, é só pra bachar manozinho Dizim, rola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando, é só pra bachar manozinho Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Isso é o tubarão, vou bater no seu paredão, aí papai, atualiza teu pendrive Alô paredinha do guardinha, paredão eu quero é festa Colapada, coça, pancadinha, sandeiro, pressão E vem ruivinha, vem loirinha, tem que dançar assim O tubarão que tá lançando nesse pique gostosinho Essa aqui é a nova trending, tu joga de ladinho Na pegada dos havaianos, eu sei que elas gostam assim Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa baba pra meu nozinho Desenrola, bate, joga de ladinho Vai te se enrola, bate, joga, te laque Tá banhando, tá lançando essa vapa pra manozinha Tá banhando, tá lançando essa vapa pra manozinha Sonia Beat Gostazinha Chegou o varão, o predador dos paredões E não da produtora 2F, bem com produções Explosivo, hein Sonia Beat Gostazinha Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né, assim ó, assim ó Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Vem novinha que brota na base que o fô cometa pepeca Vem novinha que brota na base que o fô cometa 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 que o f Que eu vou, que eu vou, que eu vou comer sua pereca Que eu vou, que eu vou comer sua pereca Isso é o tubarão batendo seu paredão aí papai A tua lista é teu pendrive Alô Carreta RR, Carreta Osbrito, paredão do guardinha Ó essa pancadinha, essa depressão, tamo junto Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Quer sentar no tubarão, o predador de perereca Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Vem aqui brota na base que eu vou comer tua pereca Que eu vou, que eu vou, come sua pereca Que eu vou, que eu vou, come sua pereca Que eu vou, que eu vou, come sua pereca Chegou o cubarão, o predador dos paredões E não da produra 2F, vem com produções Explodiu, hein? Chegou o cubarão Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí, papai Tá ligado, né? Tá ligado, né? Alô, chora, tá divulgações DJ Pipirro também Fuga CDs, FPCDs E DMCDs, como o Jotem O tubarão que tá lançando esse hit Que é chiclete, com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquece Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Isso é o tubarão lançando hit Que é chiclete, com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquece Vem quica no tubarão, sua gostosinha piriguete Vem quica no tubarão, sua gostosinha piriguete Vai novinha, desce Vai novinha, desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Com essa flauta envolvente Com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquece Isso é o tubarão, vai bater no seu paredão Aí papai, atualiza teu pendrive Alô, carreta, os grito Gol do pânico e carreta RR Tamo juntem Assim ó O tubarão que tá lançando esse hit Que é chiclete, com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquece Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Isso é o tubarão lançando hit Que é chiclete, com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquece Vem quicar no tubarão, sua gostosinha piriguete Vem quicar no tubarão, sua gostosinha piriguete Vai novinha, desce Vai novinha, desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tu obedece Vai novinha, desce Vai novinha, desce Com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquece Chegou o tubarão, o predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão, manda o cá no paredão aí papai Tá ligado né, tá ligado né Assim ó, assim ó É que hoje tem bailão, bailão do tubarão Convoquei só as uivinhas morena do rabetão Eu tô no baile de copão na mão Eu tô no baile e as novinhas não se dão Eu tô no baile de lança na mão Eu tô no baile de lança na mão E as amiga me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriguete Mais profissionais, na arte dos sexos Fica de lado, turma Isso é o tubarão, vai bater no seu paredão Ai papai, atualiza teu pendrive Alô César, atualizações David CDs, Sean CDs, Jonathan Divulgações FPCDs e Guga CDs Tamo junto É que hoje tem bailão Bailão do tubarão Convoquei só as luibinhas Morena do rabetrão Eu tô no baile de copão na mão Eu tô no baile E as novinhas não se dão Eu tô no baile de lança na mão E as amigas me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriguete Mais profissionais na arte do sexo Fica de lado, turma Fica de quatro, turma Pote, pote, catucar Não pra dar na onda Fica de lado, turma Pica de quatro, turma Pote, pote, catucar Não pra dar na onda Chegou o tubarão O predador dos paredões Em nome da produtora 2F, bem com produções Explodiu, hein Chegou o tubarão E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Final cor